E aí jovens, aqui é quem fala, é o Tio Sam e hoje nós vamos pra mais um vídeo de unboxing de Magic The Gathering. Espero que vocês gostem dessa toada minha aqui que eu faço no canal, apesar de eu tô me dedicando bastante, tá? Então hoje a gente vai falar de um produto especial que é a minha cara, que é produto casual de Magic até o momento. Então isso daí vai ser muito louco. Tô aqui com o meu novo cenário, ganhei o meu senhor Nicol Bolas, agora temos a Chandra, o que vai fazer muito sentido pro produto de hoje, que é o Arcanemy do Sir Nicol Bolas, cara. Olha só o tamanho desse rapazinho aqui, desse dragãozinho, quanto briga com eles. Olha também o tamanho dessa caixa, provavelmente vocês não conseguem ter muita a sensação de... Bom, o tamanho dela em si, mas cara, ele é um jogo muito casual pro pessoal do Magic, é como se fosse um jogo de tabuleiro, tá? Só que com as regras de Magic. Eles tentaram fazer isso com os personagens, miniaturas, só que eu acho que a própria comunidade do Magic não se sentiu tão à vontade. E agora a gente tem alguns jogos de tabuleiro que sempre trabalhavam com cartas. Então o Magic, poxa, o Magic por que inventar uma regra nova? Então é a regra básica do Magic, com algumas temáticas ali de jogo em grupo, né? Que, pelo que eu entendi desse produto, é o Nicol Bolas, ele joga contra até três outros Planeswalkers, você joga com quatro pessoas. Bom, vou trazer aqui pra outra câmera pra vocês verem o tamanho desse produto aqui, ó, comparado à minha pessoa. Tá aqui, bonitão, tá? A caixa grandona, e isso daqui é uma coisa que me motiva muito, cara. Esse aqui é o tipo de coisa que a Wizards faz que me atrai facilmente. Se você também é do público casual, provavelmente esse daqui vai te entreter bastante. Qual que é a graça desse produto? Tem cartas aqui já pré-definidas, e esses decks não são feitos pra você modificá-los, tá? Tipo, ah, quero deixar o meu deck mais forte. Não, não é a pegada disso daqui, tá? Os decks já são pré-definidos. Tem cartas que podem ser jogadas, você pode tirar as cartas desse deck pra você jogar nos seus decks aí, jogar em torneio e tudo mais. Mas eu meio que recomendo que você deixe esse produto intacto aqui. Eu, por exemplo, for cuidar da minha caixinha muito bem. Eu vou colocar o link pra vocês que se interessarem por esse produto comprar aí na loja da Bazar de Bagdá. Vai tá aí embaixo. Aqui a gente tem algumas informações sobre o jogo que eu não sei se a câmera vai querer focar. Mas é isso daqui, ó. Você joga de 2 a 4 jogadores. O tempo de cada partida geralmente é um pouco mais do que 30 minutos. E é recomendado pra 13 anos ou mais. Então, é a mesma pegada aí de jogos de tabuleiro mesmo. Vamos ver aqui. O que vem dentro desse produto são 4 decks de 60 cartas com os Planeswalkers lá, tipo, com novas artes deles. 20 cartas de todo, tipo, 20 cartas de alguma coisa com cartas de esquema, aparentemente, né? Deve ser alguma coisa relacionada à raid em si que vai acontecer aqui do tabuleiro. Vem 4 deckboxes, 10 double-sized, né? Tipo, tokens de dois lados. É um marcador de vida que me falaram que é muito louco o marcador de vida que tem aqui. Geralmente, tipo, aqui vem quase... Não é aqui, né? Que vem. É no outro negócio. Mas, cara, me falaram que é bem bonito o marcador de vida. E o livro de regras pra você jogar esse produto. Tá aqui. A caixinha, aparentemente, ela vem toda pré-definida. O Nicol Bolas, galera, é tipo um dragão ancião. É um dos rolês mais antigos da história de Magic. É o vilão mais conhecido. Eu bati a própria caixa do Nicol Bolas no Nicol Bolas. Isso deixou ele torto aqui no nosso unboxing. Vamos lá. Remover a tampinha e vamos ter a primeira impressão aí juntos do que vem nesse produto. Aqui temos papelão. Não quero. Aqui temos... Uma cartinha, alguma coisa. Aqui dentro tem algumas coisas. Vamos lá. Temos esse marcador. Que, aparentemente, é uma coisa bem moderna. Bom, aqui a gente pode ir mexendo, né? Tipo, sei lá, quanto for precisar bater. Provavelmente isso aqui deve ser a vida do Nicol Bolas. Pra ficar mais exposta, mais visível pra todo mundo. Aqui tem como marcar de 0 a 99. E muito bonito, hein? Aqui tem o símbolo da centelha. Ah, bem bonito esse rolê aqui, hein? Puts. Eu achei massa esse rolê aqui. Bem bonito. Bom, se tem alguma outra forma de utilizar isso aqui, eu ainda não descobri. Mas com certeza isso aqui fica em cima da mesa, tá? Em pé. Pra todo mundo ver. E é naquela parte laranja ali. É onde vai funcionar, né? Os rolês. Vamos lá. Tô tirando aqui esse negocinho das cartas maiores. Essas cartas full artes aqui. Tipo, as cartas maiores. Deve ser as cartas da Hyde em si. Eu não consegui achar sleeve pra elas. Tô bem chateado quanto a isso. Aqui a gente tem, provavelmente, os três decks dos Planets Walkers. Que vou enfrentar. Ok, tá tudo lacrado. E bom. Aparentemente é isso. A caixa já vem com pré-divisórias aqui. Mas eu acho que não tem mais nada embaixo dela. Realmente não tem. Falta a gente descobrir agora o que vem dentro desse envelope. Envelope branco. Provavelmente vai virar as deck box montáveis. Então, coisas do tipo. Vamos lá. Tirei aqui. Tá tudo aqui dentro do envelope. Não sobrou mais nada. Ok. Estamos seguros então. Vamos lá. Caixinha do Nicol Bolas. O que a gente faz com a caixinha do Nicol Bolas? A gente monta a caixa do Nicol Bolas. Fim. Isso daqui eu recomendo que vocês coloquem no sleeve, cara. Mais rápido possível, né? Aqueles insta-sleeve. Tá bom. Caixinha do Sr. Nicol Bolas. Vai focar? Focado. Tem aqui, ó. Nicol Bolas. Tudo mais. Primeira deck box. Aí a gente tem a deck box também do Gideon. Pra montar. Eu não vou montar porque vai ser idêntica a do Nicol Bolas ali. Temos a deck box da Nissa Reveen. Ok. E temos a deck box da senhorita Chandranalaar. Então tá aí, ó. Chandranalaar. Tem a da Nissa. Tem o do Gideon. E tem o deck do Sr. Nicol Bolas. Temos aqui os quatro representados nos nossos bonequinhos de cenário. Bom, vamos começar a abrir essas coisas aqui pra gente ver aos poucos o que cada coisa faz. Vamos começar pelo pacotinho das tokens, que parece ser o mais rápido e o mais sem sentido, que a gente não vai precisar deles por muito tempo. Bom, provavelmente a gameplay em si vai pedir pra você... Vai ter várias coisas que vão pedir pra você colocar tokens em campo. Então são as tokens que eles colocam aqui, já pra te ajudar durante o jogo. Temos vários tokens de zumbi, aparentemente. Algumas tokens de soldado. Esse daqui deve ser do nosso amigo Gideon. E elas têm dois lados. Então do outro lado seriam tokens de espírito. Bestas. Besta. 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 Um horror. E é isso. Então essas são as tokens que vêm. Vou deixar aqui. Próximo do rosto do Jace. Esse é o primeiro deck de Planeswalker que vem. É o Gideon aqui com uma arte exclusiva. Porém esse Gideon já existe há algumas coleções atrás. E ele não é o Gideon. O Gideon não é nenhum desses dois que estão jogando T2, não. Ele é um Gideon um pouco mais antigo. E eu realmente... Eu consigo falar isso pra vocês, que não é um dos Gideons que está no T2. Mas eu não lembro qual Gideon que é necessariamente, tá? Mas é esse aí. É o que destrói criatura tapada. Durante o próximo turno do oponente, as criaturas têm que atacar o Gideon. Então, se puderem atacar, é esse daí. Com cinco manas. O deck do Gideon vem aqui com estas exatas cartas. Em nenhum momento eu achei deck lixo, tá? Disso daqui. Provavelmente tem sites que já postaram. Mas atrás do produto e no site da Wizards eu não tinha achado. Então, às vezes aqui, ó. Você para pra pensar se tem alguma coisa que é muito legal. Olha. Sun Titan. Isso daqui eu lembro. Eu já vi vários playmatch disso em uma época. Bom, talvez eu esteja passando rápido demais. Eu espero que o foco esteja bem pra gente conseguir ver todos. Olha só, já vem cartas de Diamondcath, hein? É bem... Olha só, aqui os ungidos, né? Os ungidos aqui trabalhando. Temos ali o Vizir, tudo mais. Aqui cartas de Revolta, né? Kaladesh. Mais cartas de Diamondcath. Bom, é bem recente o rolê, hein? Os decks aqui estão bem atualizados. Olha só os terrenos básicos. Ok. Vamos ver se tem alguma coisa interessante aqui até o fim. Ou se não, vão ser repletos de terrenos básicos. No final aqui temos o Crasp of the Yeromancer. Tá bom? Moment of Ares. Shoulder to Shoulder. E Escoriate. Bom, esse é o deck do Sr. Gideon. Do Sir Gideon. Basicamente aqui é um... Esse daqui é a parte da raid, onde você joga com seus amigos. Agora nós vamos pro deck da Chandra Pyromaster. Também não é a Chandra que vem lá em Kaladesh, né? Essa daqui é outro rolê. Eu não sei ao certo em que coleção que vinha essa primeira Chandra. Eu posso usar essas cartas nos meus decks pra jogar FNM, Tilsan? Pra jogar a turninha oficial? Sim, senhor, tá? Desde que esteja no formato. Aqui ela vem com o símbolo do... Do Arcanem, do Nicol Bolas. Porque essa arte é exclusiva, mas se tiver dentro do formato tá tudo certo. Vamos lá. Temos aqui Green Lava Mancer, Chandra's Fenix, Duke Caster Mage. Temos o Obsidian Fireheart, cara. Caramba. Não, não é esse dragão, né? Eu pensei que era aquele dragão de Amonkets, que é meio caro, vermelho, mas não é ele, não. A gente tem aqui Torshin, Inferno Titan. Louquíssimo. Avatar of Fury. Ok. E aqui já temos... As cartas normais do deck. Eu acho que aqui não vai ter nada de... Eu não lembro, eu sei que tem um produto, não. Aqui já começaram as montanhas básicas e tudo mais. Temos aqui o Coordinated Assault. Hammer Hands, tal, tal, ok. Scaring Spear. Mais cartas de Amonkets. Chandra's Outrage. Ok. Bom, pra você que tem a noção aí, você já deve ter visto algumas cartas familiares, algumas cartas que você gosta, outras que você não gosta tanto. Talvez você esteja maravilhado com o deck, talvez você esteja decepcionado. Vamos agora pro deck da Nissa. Na minha cabeça, parece tudo ser muito equilibrado. Esse tipo de coisa geralmente é bem planejada pra uma equipe de estratégia, pra ficar tudo muito bem organizado, ser um jogo bem jogado. Temos a Nissa World Waker. Aqui. Eu particularmente não gostei da arte de nenhum dos Planeswalkers desse Arcanemy. Parece que a arte do Booster é mais bonita. Eu não gostei de nenhum dos três aqui. Nenhuma me tocou muito. Skilled Mob. Forgotten Ancient. Olha, temos o Trag Tusk, cara. Que legal. Tipo, o Trag Tusk foi a época que eu montei meu deck de Celestia. Tentei jogar o T2 do Magic, mas acabei desistindo. Tipo, joguei uns três FNM só. Mas eu tinha um deck de Celestia completinho, com tudo, tudo, tudo. Oral Reef Hydra. Temos o Rampage em Beloveds. Temos a Sword of the Amnest. Hunters Proas. E aqui já começou as coisinhas mais simples. Que talvez aí pela arte você veja alguma coisa interessante. Olha só o rapaz que engoliu a senhorita Liliana. O Vorm de areia. Que vários, olha só, o deck dela já é quebrado aqui. Já é um pouco azul, um pouco verde. Os outros, aparentemente, eram Monocolors, né? Era um Mono Red ali e a gente tinha um Mono White também. Olha, essas cartas do final, como tem esse símbolo do Arcanemy. E as outras tem o símbolo da coleção mesmo que elas veem. Tenho a sensação que são exclusivas desse produto. Pelo menos a arte delas, tá? Vamos aqui seguindo. Agora vamos pro deck do nosso querido amigo. Broken. Que não sabe brincar, né? Senhor Nicol Bolas. Dos Planeswalkers mais antigos. Muito foda. Olha só, até no Funko, cara, ele é maior do que os outros. E aqui ele tá representado de uma forma singela, né? Porque com certeza ele é muito maior do que os outros aqui, comparado. Tio Nicol Bolas. Eu acho que provavelmente queria ser o Nicol Bolas sempre quando eu for jogar esse jogo. Eu quero arrumar três amigos pra eu ser o Nicol Bolas e derrotá-los, de preferência. Tomara que eu ganhe todos. Temos aqui o senhor Nicol Bolas. Planeswalker. Tá bom. Ele paga três, destrói a criatura, a não criatura permanente. Qualquer coisa que não seja criatura permanente. Você ganha o controle da criatura alvo, por menos dois. Depois por menos nove, o tipo pseudo-ult dele, o Nicol Bolas dá sete de dano naquele jogador. Aquele jogador descarta sete cartas e sacrifica sete permanentes. É tipo o aperto de mãos, né, cara? Tipo assim, falar, beleza, cara, GG, parabéns. É isso aí, tipo... Putz, tem que descartar sete, cara. O cara vai ficar sem mão, né? Obviamente. Arc Fiend of Depravity. Temos o Icefall Regiant. Prognostic Sphinx. Cara, essa Sphinx eu nunca tinha visto. Harvester of Souls. Sphinx of Dewar Isle. Deathbringer Regiant. Temos o Oversea of the Dammit. Blue Tyrant. Dreadbor. Cruel Ultimatum. Cara, olha a arte dessa carta aqui. Carta linda. Meu, isso aqui é um terror, né, velho? Nicol Bolas é tipo caos, né? Olha só, Dragon School Summit. Olha, ele já tem uns terrenos raros, hein? Drawn Catacombo. Cara, ele já tem uns terrenos raros. O deck do Nicol Bolas já é outro rolê, hein? Já é mais... Nightscape Familiar. Ok. Bom, vê que ele trabalha muito com os bichinhos dele, né? Os pokémonzinhos dele aí do deserto. Ok, ali já é mais simples. Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Ele usa tudo. Uou! Temos... Sério que vem raio no deck do Nicol Bolas? Que louco. Vem... Vem dois raios. Olha só. Vem aqui os talismãs. O Doom Blade. Vem o Obelisk. Reckless. So Ransom. Tá bom. Save of Bolas. Slave of Bolas. Olha só a escrava do Sr. Bolas. É, e é uma bonitinha ainda, né? A gente sabe o que faz. Bom, agora a gente vai tentar... Eu não sei as regras desse jogo, tá bom? Eu tô aqui pra mostrar pra vocês exclusivamente o que vem dentro desse produto. E como são as coisas, pra vocês verem na mão mesmo. Tipo, o negócio é abrindo pra você ter uma noção. Mas, é... Eu pretendo trazer pra vocês, se vocês tiverem interesse, uma gameplay disso. O livro de regras vai tá aqui, inclusive. Olha só. Tirou aqui essa cartolina. Aqui temos o livro de regras do Arcanemy. Que não deve ser muito difícil, pelo que a gente tá... Porque ele é um pôster, né? Ele é daqueles... Tá aqui o fundo das cartas do Arcanemy. Magic Arcanemy e tudo mais. E no total, vem todas elas aqui. Cada uma deve funcionar de alguma coisa. Talvez seja uma fase. Elas entrem em turno. Tipo, cada turno vai ter um efeito diferente. Você vai ter que jogar de uma forma diferente. Então, são essas aqui que vêm. Segunda regra do Arcanemy. Bom, eu quero muito trazer uma gameplay disso. Às vezes eu vou pra São Paulo. Eu consigo achar alguns amigos lá pra gente fazer essa gameplay e gravar. Mostrar esse jogo em área. Porque, cara, é um pseudo-mesão, né? É um mesão pré-construído, entendeu? Tipo, é um mesão pronto. Ninguém precisa ter deck. Ninguém precisa ter nada. Basta você, o dono da sua box aí, do Nicol Bola, juntar com seus amigos pra jogar. Bom, temos aqui o livro de regras. Que aparentemente não é algo muito difícil. Aqui mostra pra nós aqui o setup do jogo. O que tem que fazer. Quem vai vencer o jogo. Jogando com o Nicol Bolas. Quais são as suas obrigações, deveres e tudo mais. Olha só. Algumas dicas pra você que joga. E pra você que tá jogando com as sentinelas. Tá aí, tipo, vocês vão dividir o turno, né? Tipo, todo mundo vai jogar ao mesmo tempo. Basicamente, o Nicol Bola joga. E as sentinelas jogam. Então, tipo, não precisa. O jogador, a Nissa compra a carta. Faz seu jogo. O jogo, tipo, o Gideon compra a carta. Faz seu jogo. Tipo, os três compram a carta, entendeu? O Gideon, Chandra, Nissa compram a carta ao mesmo tempo. Fazem a sua jogada. Até pra dar um pouco mais de agilidade. Estratégias e dicas aí pro pessoal do Gatewatch. Tá aí a imagem deles aí. O Gideon, Nissa e Chandra. E do outro lado. Temos simplesmente um pôster falando. Cara, é hora do Deus Faraó, velho. Tipo, ele tá aí pra quebrar tudo. Muito louca essa. É a arte do próprio Arcanium, né? Tipo, é a capa desse produto. Olha, esse produto, ele brilha os meus olhos, entendeu? Pra mim é uma coisa muito louca de Magic. Esse tipo de coisa. Tipo, é o mais próximo possível de jogo de tabuleiro. Que é uma coisa que eu já sou particularmente muito fã. Gosto de tudo que vem aqui. É um material de qualidade, tá? Tipo, as cartas em si é... Elas, tipo, tem a mesma qualidade das cartas padrões de Magic. Mas a box em si, cara, sabe? Ela é de um papelão mais duro. Ela tem as divisórias certinhas ali pra você guardar os seus decks. Eu achei tudo muito organizado. Esse marcador de dano aqui é algo também meio... Que exclusivo do produto. Então é muito bonito. Na minha opinião, é algo que vale a pena. E uma coisa que eu fiquei sabendo é... Vieram pouquíssimas unidades desse Arcanium para o Brasil, tá bom? O que que acontece? Mas tendo poucas unidades desse Arcanium no Brasil, tipo, algumas lojas vão ter... Provavelmente você vai olhar, talvez você não goste do preço atual e fale... Ah, vou deixar pra comprar isso depois. Mas a recomendação que eu tive dos lojistas, e pareceu um papo muito sincero, e não foi papo pra vender as coisas rápidas, é... Nós temos hoje, mas nós não vamos repor. Aparentemente não tem reposição disso. É um produto que está esgotado, tá bom? Nas lojas de card game principais dos Estados Unidos. Você não consegue encontrar mais. Aqui no Brasil, nas lojas que tem, eu acho que recomendo que você pegue o mais rápido possível. Se ainda tiver no link da Bazar de Bagdad aqui do vídeo, recomendo que você compre por lá. E basicamente aproveite, porque é uma coisa que você pode gravar pra vida toda. Deve ser um bom, sabe, lance de iniciar pessoas no Magic, do cara gerar o interesse, depois falar, bom, você gostou de jogar com esse deck? Pois é, você poderia jogar, talvez, um dia, com o deck que você mesmo montou. Tipo, você gosta de uma estratégia particular, vai lá, monta o seu deck, você tem vários torneios, vários formatos. E, cara, conhece um GP, alguém que vai ir pra um GP um dia, todo esse negócio. Eu acho que todo o lance de iniciar uma pessoa, eu acho que esse Arcanemy faz muito bem. E, aparentemente, é um produto muito limitado. Então, corra, tô muito feliz de ter o meu e eu espero que você que queira muito, não fique na vontade também. Consigo achar o seu também, beleza? Galera, muito obrigado, espero que vocês tenham gostado desse unboxing. Não esqueça de deixar os comentários se vocês quiserem ver a gameplay disso, tá? Eu vou achar algumas pessoas, a gente traz a gameplay, aprende as regras e mostra como funciona. Mas eu tenho certeza que é algo sensacional e que eu vou gostar muito. A questão agora é saber se vocês também querem assistir isso, tá bom? Muito obrigado a todos vocês, espero que vocês tenham gostado desse produto, porque ele, na minha opinião, é sensacional. É um must have pra qualquer fã de Magic the Gathering, beleza? Muito obrigado, que todos vocês estejam passando por um ótimo dia, fiquem com Deus e vamos encerrar na nossa forma comum aqui do canal, tá bom? Vira o Fistos Brothers pra encerrar. Tamo junto, galera. Valeu demais. Woo!